Música Música Muito bem, vamos com o MMA Começando no Paradigma Fight Night Quinta edição no Clube Atlético Indiano Vamos lá, você acompanhando Sérgio Toledo contra William Souza O Sérgio Toledo está com calção Vermelho, branco e preto Detalhes na luva na cor azul Tem calção cinza e amarelo Detalhes vermelhos Ali nas luvas William Souza É, agora a gente vai ver Dois jovens atletas, né O Sérgio Toledo, ele é um atleta Que está estreando no Profissional e o William Souza Já vi algumas lutas dele no Amador Faz sua segunda luta profissional agora Nessa noite O William Derrubou, mas ia ficando na guilhotina Quase que ficou a guilhotina Ali do Sérgio, no pescoço Conseguiu escapar Meia guarda do Sérgio E está por cima o William Vamos ver como é que ele trabalha Vamos acompanhar O William tenta tirar o braço Vai passar ali a guarda Tem que dar aquela Explodida, né Olha lá Para tirar a perna, senão não tira E a meia guarda Para quem está por cima Já é uma boa Posição Para fazer o grande empalda Agora passou para a montada Está nas costas Vai tentar matar o Leão Problemas para o Sérgio Toledo Sérgio se defende ali Para não ter uma atalha Mas olha o braço Olha o braço Tem o braço também ali Dando sopa Na marretada, hein Na marretada, William Ele não está encaixado Porque ele está na grade Cotovelada na orelha Agora vai Para o pescoço, olha lá Tem que espalhar o frango agora Vai estar encaixando, hein Se fizer mão com mão Se vira ali O Sérgio O William está com tudo Nessa posição é só o William ter calma Não precisa ter pré Agora pegou Agora pegou Agora pegou Vai apagar o Sérgio, hein Olha Abateu, acabou Fim de luta William Sousa vence Bela vitória do William Segunda luta profissional Mostrando muita personalidade Uma postura parecida Com o que a gente via no Amador Um atleta bem agressivo Vai para cima Tenta definir o tempo todo Conseguiu ali a queda Foi progredindo E teve calma Para buscar o Atalhão Uma bela vitória Bem convincente Parabéns ao William O Zulmoid sempre vence O Zulmoid sempre vence O Zulmoid serão exaltados Vamos lá então Em nome do Zulmoid agora O vencedor desse super combate MMA foi Com o Matanel William Preparador O Zulmoid sempre vence